Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece e lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais transmitindo em todas as plataformas. Isso é inovação, que fala dos mais diferentes assuntos, vai na fonte, conversa, checa tudo e tem credibilidade. Para ver a notícia na hora em que ela acontece, os flagrantes e os fatos que mexem com a população. Agilidade para trazer a informação com a rapidez que você quer e precisa. E com a opinião de quem você conhece e confio em contato direto com o povo, ouvindo a opinião do telespectador e defendendo seus direitos. Conquistando a preferência de cada vez mais telespectadores. Chegando sempre em primeiro lugar e conseguindo os maiores furos de reportagem. Sempre a seu lado, de olho nos fatos, a serviço do povo. Ainda mais investigativo, mostrando em profundidade os casos que interessam a opinião pública. Mais denúncias, mais reportagens especiais e matérias exclusivas. Independente, imparcial, incomparável. Não importa se um fato acontece na sua rua ou do outro lado do mundo. Está lá, com precisão, com agilidade, para ser o menor caminho entre o acontecimento e você. Mas também estão sempre ao seu lado, na sua cidade, no seu bairro. Dando a informação em primeira mão. Fazendo a denúncia. Ajudando você a entender melhor o mundo em que viveu. Você faz parte da história.